Ex-Combat na primeira Copa do Mundo Interclube de Jiu-Jitsu. Vou conversar agora com um grande idealizador disso tudo, o Mestre Hilton Leão, a pessoa que é responsável pela Liga e foi um grande Mundial, né Mestre? Exatamente, por ser o primeiro, né? É um índice que é inesperado, porque teve aí o Mundial da J.E., teve o Open, o Internacional Interclube da CBJJM, o Mestre Sênio, teve três eventos aqui na região de Minas Gerais, inclusive aqui perto da região valendo valor, premiação em dinheiro, né? Então, isso foca um pouquinho os que são aí profissionais. Mesmo assim, passamos de mil atletas e por ser o primeiro, um grande índice aí realmente considerado top. Esse ginásio aqui é maravilhoso, todo mundo elogiando, mas mesmo assim vieram grandes delegações. Veio gente, Espírito Santo, 50 atletas, fez jeito do Rio de Janeiro, até Fluminópolis, quer dizer, Manaus, quer dizer, o Brasil todo veio aqui prestigiar, mas sendo o primeiro evento, eu acho o número bom. Ano que vem, acredito que vai ter muito mais gente. Sem dúvida, Paulo Jesus. Obviamente, o que houve aqui, sexta-feira, sábado e hoje, vai ser a informação para todos aqueles que não puderam vir. E, Mestre, agora o próximo compromisso da Liga é o Brasileiro Interclubes. Temos agora o 23º Campeonato Brasileiro Interclubes, da Liga Brasileira. Será agora, dia 21, 22 e 23 de setembro, aqui mesmo em Betim, no Polo Esportivo, pela infraestrutura que o ginásio nos oferece. O ginásio aqui é maravilhoso, a iluminação, tudo funciona, os banheiros são limpos, tem bastante espaço de estacionamento e outra coisa também que é difícil ter na cidade, é segurança, né? As pessoas estacionam seus carros ali, não tem problema nenhum. E é gratuito, né? Porque é difícil ter estacionamento gratuito hoje no Brasil. Mas uma coisa que trouxe aqui um fluxo maior de adeptos é justamente ter esse estacionamento lá fora, inclusive gratuito. Mestre, e essa estrutura aqui, a gente queria agradecer, prefeito, como é que é o nome da prefeita mesmo? Maria do Carmo. Prefeita Maria do Carmo, né? Parabéns aí, prefeito, essa estrutura de primeira, banheiro, tudo bom, todas as luzes de nada acendendo, né? Isso demonstra um carinho do governante com o equipamento público, né? Exatamente, para todos os esportes que aqui estão abertos, para todos, né? Eles dão a cobertura a todo o esporte aqui. Ainda tem uns projetos aqui pela cidade. Agora, falando em agradecimento, Mestre, em maio, o senhor recebeu da Câmara Municipal de Belo Horizonte uma homenagem do vereador Léo Burguês. Essa aqui é uma homenagem, está conseguindo mostrar aqui, irmão? É o presidente da Liga Brasileira, em reconhecimento, sua relevante atuação em favor do interesse coletivo e por sua valorosa contribuição e participação na história desta entidade. E além do Mestre Tuleão ter recebido também essa homenagem, foi feita homenagem também ao município de Belo Horizonte, o povo Belo Horizonte e seus representantes concede o presente de diploma de honra mérito à Liga Brasileira de Jiu-Jitsu, reconhecimento, sua relevante atuação em favor do interesse coletivo também, Câmara Municipal de Belo Horizonte, 17 de maio de 2012. Hoje, aqui, no evento, o vereador Léo Burguês esteve aqui. Nessa mesma data, eles iam conferir também para o X-Combat, deixa eu abrir aqui e mostrar que eu fiquei muito agradecido. Esta placa... Esta placa aqui, Mestre, obrigado por ter ajudado. Da Câmara Municipal de Belo Horizonte, também, o vereador Léo Burguês de Castro homenageia o programa de televisão X-Combat por sua valiosa contribuição e divulgação do Jiu-Jitsu, Belo Horizonte, 17 de maio. Hoje eu falei com ele, agradeci pessoalmente ao vereador, uma homenagem que ele fez dia 17 de maio ao X-Combat também, por... eu sei que tem um dedo aqui do Mestre Trilhão nisso aí também, indicação dele, mas eu agradeço também à Câmara Municipal, ao vereador Léo, ele esteve aqui hoje, eu entrevistei, e ele até falou que foi triste que este evento não pôde ser lá em Belo Horizonte por falta de ginásio. Exatamente, então está em reforma, está em ampliação, né, o Mineirinho e alguns outros, como o Mineirão também, mas, graças a Deus, essas portas aqui do Polo Esportivo, com essa infraestrutura maravilhosa, que foi nos cedida e aberta as portas aqui pra gente, graças a Deus, e aí... ...parecida que, inclusive, nós já falamos sobre isso, a Copa Leão Dourado entrou pro calendário oficial de Betim. Esse trabalho foi bom, que chamou a atenção também da Prefeitura de Belo Horizonte pro trabalho da Liga Brasileira, como também a Liga Brasileira já fez eventos em Uberlândia, não é isso? Exato. E, inclusive, em Caldas Novas e em Goiás. É bom que as autoridades estão se prestando atenção no trabalho da Liga, que é a entidade mais antiga do Brasil, tem feito trabalhos relevantes durante esses anos, tanto que a Copa Leão Dourado está na vigésima... Não, a... Brasileiro, que vai ser agora a vigésima terceira edição. Vinte e três anos fazendo eventos, e esse ano acho que é só a primeira homenagem de Belo Horizonte? Essa é a primeira vez que a Liga é homenageada pela Câmara. Então, graças a Deus, o vereador Léo, lá, presidente da Câmara, está reconhecendo o trabalho, e espero que isso aí dê frutos lá. Eu acho que agora o governo tem eleição esse ano, claro, mas acho que o próximo governo já tem o reconhecimento pela Câmara, acho que o próximo governo vai atentar mais ao jiu-jitsu. Perfeitamente. Eu acho que o trabalho nosso é esse, um trabalho sério, formação de cidadão, e isso é óbvio. A gente trabalha com projeto também, são várias equipes que trouxe. Essa de hoje, por exemplo, tem sete equipes trabalhando com projeto, certo, esses meninos que moram em alto risco, e isso trouxe pra gente muito sucesso, muitas medalhas, muitos campeões, e isso serão o quê? Os futuros cidadãos brasileiros aí. Eu até entrevistei um menino que era de uma comunidade que tem problema gravíssimo com o tráfico de drogas, e ele lá virou uma espécie de uma liderança, um exemplo do bem, né? Exatamente. É esse que é o nosso trabalho, e o objetivo de dar essa continuidade cada vez maior. Bom, agora vamos esperar que a Secretaria de Segurança Pública reconheça o trabalho relevante do jiu-jitsu em prol da formação de mão de obra especializada para as forças de segurança. Secretaria de Esporte, a Câmara Municipal já fez sua parte, falta o Secretário de Esporte do município e o Secretário de Esporte do Estado, né? Porque, afinal de contas, Betinho está dentro do Estado de Minas, Uberlândia também está. Então, espero que a Secretaria de Esporte reconheça o trabalho do mestre do Deão, que já vem fazendo isso de agora não, há muitos anos. E, tanto que a Copa Leão Dourado é o maior evento de academia do mundo. As próprias outras academias reconhecem o trabalho do senhor lá, que está à frente da Leão Dourado, e eles vêm aqui homenagear o senhor. Exatamente. Isso é gratificante para mim, por levar esse trabalho a sério, por fazer aquilo que eu amo, né? E o bem que isso traz, não só para mim, mas todos aqueles que me acompanham, que focam em mim como espelho. Ei, mestre, agora falando em ganhar, a Leão Dourado ganhou a primeira Copa do Mundo, né? Entrou com um número grande, né? O pessoal fechou junto com o projeto, acabou levando o título aí, né? É, entramos com, acho que, 104 atletas, né? Dos quais vários deles trabalharam no evento, e, para mim, sinceramente, foi surpreendente o primeiro lugar cair justamente pela Leão Dourado. E o mestre Leão tem, ele pode falar isso, porque eu já vi na Copa Leão Dourado aqui, outras academias ganhando, Grace Barra já levou, aliás, o senhor demorou para ganhar o título, né? 11 anos, a Grace Barra levou o título da Copa Leão Dourado. O próprio campeonato da academia, a Grace Barra levou. Você vê que o campeonato é honesto. Então, tem toda a credibilidade para chegar aqui e ganhar a primeira Copa do Mundo. Sem dúvida, a seriedade aqui em primeiro lugar. Tá bom, mestre. Obrigado por ter atendido a gente. Sei que o senhor está cansado. Obrigado pelo convite aqui. Obrigado, Grace Comerty. Parabéns para vocês. Continue dando essa cobertura para nós, esse trabalho lindo que vocês fazem. Tá bom, mestre. Obrigado aí. E vamos estar aqui na Copa Brasileira Interclubes em setembro. Nós já vamos estar divulgando esse evento e vamos estar aqui com certeza. Muito obrigado. Obrigado aí, mestre. Paulo Jesus finalizando aqui com o mestre Doutro Leão a matéria da primeira Copa do Mundo Interclubes aqui no ginásio de Betim, Minas Gerais. Falou, mestre. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo.